Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e pra vocês galera hoje exatamente o que eu vou fazer agora Hoje eu vou passar o balneário, ok? E cara, o que eu vou fazer? Não sei se vocês gostam desse tipo de conteúdo, vocês gostam de vlogs, coisas assim, não sei Mas tomara que vocês gostem, porque esse vídeo vai ser muito bom, ok? É uma verdade muito top e tomara que vocês gostem, vou gravar tudo pra vocês Então, eu vou ficar 5 dias, então cara, eu vou gravar pra vocês muito Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, porque eu tô aqui no comentário do vídeo Então é isso, se inscrevam e é isso Beleza, quem não, ó, quem não joga meu, o jogo, não sei Eu faço live, então, cara, vou começar a fazer live com a Elika Eu não tô com um micro aqui, mas, tipo, eu tô usando meu celular, então A câmera, a câmera do meu celular, mas um web, webcam, microfone e outras coisas, ok? Então é isso, tamo junto Se inscrevam no canal, eu amo bater 10 mil, daqui a quase 10 anos E vamos fazer, porque vai ter vários vídeos de vlogs Então tomara que vocês querem, vocês gostam desse tipo de vídeos de vlogs, coisas assim Então é isso, tamo junto E cara, esse é o meu novo cenário Porque deixe-me dar um novo cenário Então, tipo, em lives, vai ter melhor, tá? Vai ter melhor, tá? Então, é isso Vamo lá E tamo junto Fiquem com... Fiquem com vídeo É isso Bora nessa Yes, tamo junto Bora pro vídeo Tá volta E aí Entам E aí Entabem Tanto Luiz Tá Se Tem Tem You lasci Oh 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 E agora a gente vai jogar tudo para isso, depois a gente vai pegar o Rafa E aí o que a mãe tem na cabeça? Ah, vai vir encarregado. Não tem. Só lá mesmo. Pega, deixa aí a bochinha. Aqui. Aqui está aqui. E daí lá agora a gente está no banco. A gente pega no banco. O que? Ai ai ai. Olha. Bora. Olha. Bora. Olha. Olha. Tem muito aqui. Tem muito de coisa. Olha. Meu Deus. Está escuro demais. Aqui. Está escuro demais. Então é isso. Vamos lá. Tem muito de coisa. Tem muito de coisa. Meu Deus. Olha. Tem muito de coisa. Não aproveita o vento. Tem muito de coisa. É isso aí. Tem muito de coisa. E o que tem até? E aí, também? Tá bom. Oi, gente. Tem um neném ali? E aí? E aí? O que é isso? O que é isso? Tá gravando? Uh, que brilho tá fico. Não tem espaço. Não tem espaço. Eu não consigo abrir a janela. Porque não tem chave. Foi isso que tu não falava. Oi, guys. Eu comprei GTA no TT. Tu é uma louca? 38, cara. Põe o cinto na Sofia e depois bota em vocês. E depois fecha a porta. Fecha a porta. Tô só de cara do céu. Eu sou mais louco. Bota o cinto. Bota o cinto lá. Tá, então vai desligar. Calma aí. Tem que desligar aqui. Tem que desligar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Qual é a sua experiência Sofia? Em vir na praia sem tamanho? Mais para frente ou não? É meio perigoso aqui, peraí Esses muros estão muito baixos, estou acostumado a ser os muros altos Eu não vou comer. quer pegar o teu fone meu fone eu vou pegar depois meu deus tá frio não tô nem então então é isso chegamos chegamos então nem vou dormir meu deus do céu o opa o ferrou tô ferrado aqui ou ui ui pera aí o que dá um jeito aqui ó oi ui ui dá um jeito oi ui 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 Ah! Ai, Juca! Chegamos assim! Tu trouxe uma roupa pra dormir e acordar Ah? Tu trouxe uma roupa pra dormir e acordar, cara! Vou pegar a fã. Ele tá. Ai, vamos, querida, vamos. Olha o trabalho! Olha o Ducazinho do trabalho! E aí o trabalho é de trabalho é verdade será que é o Paulo não vai dar isso aqui não tem minhas roupa cara muito aqui ó tem até minha toca ele que frio chegaram os caras chegam eu não quero talvez nós vamos para a praia e outros e tá chovendo aí tá chovendo rápido 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 vai te manda sai daqui corre corre Lucas tá chovendo tá chovendo será que eu falo essa gravação vamos ensinar aqui tá bom o ó o ó o ou e não é sim né o o o